Música 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 E regra bem do palco no chão E a cada essa ação E o que eu não abrigo Eu nem mundo ficou Namco do diabo E a cada essa ação E o que eu não abrigo E o cavaleão Ele muda de novo Eu quero comido E o rei da enganou Toda a vida correta Não tem uma gravida Mas o sinto anunciada Para o meu rocker julga Do fundo da mazulita Humida de patata Primavera e o cinterela A qualquer está sana Seis alas E o pedra e o cinterela A qualquer está sana Seis alas Música